Fala galera, aqui é o Balter com mais um vídeo de Last Day, hoje estamos aqui com o desafio dos inscritos, o desafio que vai ser hoje a galera vai ser do Davidson BR, ele falou assim, Balter quero ver você juntar 10 caixas do vendedor e ver as armas que vem e usar as armas que verem para invadir o bunker, o terceiro andar do bunker com o protocolo ativado e mandar salve. Galera, esse é o desafio de hoje, mas não vai ser desta forma, então vai ser mais pegando a ideia dele do que cumprindo o desafio dele, porque o terceiro bunker com o protocolo ativado ele é muito cabuloso e pode ser que essas caixas não me dê o que eu precise. E galera, eu estou aqui com os Raiders para comprar as missões aqui para fazer invasão e eu tenho que passar aqui o segundo andar do bunker, então a gente vai fazer no segundo andar do bunker e vamos lá pegar as 10 caixas, porque esse dia eu estou sem tempo galera para fazer essas missões aqui, para estar invadindo todo dia. Então aqui eu já tenho uma porrada de caixas do vendedor, vamos pegar 10 e nós vamos abrir elas e vamos usar no bunker, então tem 10 caixas ali, vamos só com essa água aqui, que essa água está aqui e vamos partir lá para o bunker, que lá no bunker a gente vai abrir lá. Galera, meu cachorro ficou preso dentro da casa, olha isso, caraca, olha o tamanho do rabo dele, que mutação é aquela, está doido. Então galera, se for novo no canal, se inscreva, já vai deixando o like, seja muito bem-vindo aí galera toda aí curtindo e vamos já direto para o bunker aqui. Aqui galera, meu bunker já está repleto de coisa, eu tenho coisa aqui, eu tenho coisa aqui, eu tenho arma aqui, eu tenho roupa, comida e arma aqui, né? Então o que a gente vai fazer, eu vou jogar essas armas que estão aqui para lá, que a gente não vai usar essas, a gente vai usar só as que vêm ali na caixa do vendedor e ver se vai ser o suficiente. A gente vai botar essas aqui, que essa aqui eu não vou usar, não deu tanto certinho, hein? Cacetado, deixa eu passar gasolina na moto, que eu não sei o que está fazendo ali comigo. Vamos abrir aqui as caixas do vendedor, uma katana, mais outra arma, arma de fogo aí, eu quero arma de fogo, aí metralhadora, vai vir arma de fogo, não, cacetada, ó, ó que esse caixa é miserável, velho, caraca, duas armas de fogo, velho. Eu estou ferrado para invadir isso, hein? Meu Deus do céu, então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, deixa eu só pegar, a roupa ali está acabando, deixa eu pegar uma roupa aqui para nós, vou pegar essa roupa da SWAT aqui, ó, que a gente vai acabar com o que está acabando. Vou pegar essa Glock aqui e a espada samurai ali, vamos pegar comida aqui também, que sem arma a gente vai tomar muita porrada. Então vamos lá, direto lá para o segundo lado do bunker e vamos tentar limpar ele com essas armas que a gente conseguiu, vamos ver se vai ser, hein, se vai dar. Você acha que vai dar? Você acha que não vai dar? Então vamos ver, hein? Então já chegamos aqui, a gente vai tentar o máximo possível não usar as armas, tá? A gente vai usar as armas ali somente no frenético e os outros aqui, a gente vai dar muita porrada nisso. E o cachorrinho ali está de boa, está acompanhando a gente, vamos descer o cacete, velho. Vai lá, cachorro, morde aí, velho, eu confio em você, hein? Nós estamos na nossa missão de perigo aqui, velho. Mata esse tudo aí. Vai lá, isso aí. Aí, matou todo mundo, vamos pegar as paradinhas aqui. E esse aqui, esse aqui já vamos matar na calada, na miúda. Ei, colega, vai levar a espadada, hein? Vai morrer. Morde aí, cachorro, dá dentada. Aí. Vamos pegar esses aqui também, vamos matar isso tudo. Vamos ter até as vezes para fora, vem cá para fora, vem cá, vem cá. Aí. Mata isso tudo aí. Vai lá, cachorro, dá dentada aí. Cachorro é do cacete, viu? Aí. Morreu também. Agora vamos encher a nossa energia aí, balta. E agora esses aqui, ó. Matar eles. E agora o frenético. O frenético é na bala, é mentira. Vem cá, vem cá, vem cá, vem para cá. Já era também. Agora vamos nesse aqui, vamos nesse aqui. Nesse aqui, matei. Ah, é, não sei. Somar a espada, cortou a cabeça fora, filho. Ei, zumbi. O dia da morte chegou, hein? O dia é feliz para vocês, hein? Na verdade, eles já estão mortos, né? Vou pegar esse trem daqui. Cachorro, até o cachorro, até no armário ele entra. Esse cachorro é do cacete, velho. Beleza, eu vou deixar essas paradinhas aqui, depois sai pegando. Vamos matar esses aí. Morrer, velho. Por enquanto tá tranquilo, tá de boa. Eu vou na calada. Cachorro, não faz barulho não, hein? A gente pega isso por trás aqui, ó. É pronto. É igual para dar dentada. Rasga a dentada nisso aí, velho. Rasga a dentada nisso aí. Aí, um já era, um já era. Só falta o outro, hein? Aí. Vamos freneticão aqui, ó. Freneticão. Vem cá, frenético. Saúra chegou, hein? Saúra chegou. Olha lá, cachorro. Dá a dentada frenética lá, velho. Morde aí. Aí, dá a dentada, hein? Aí, deu um pulão para trás ali, que você tá doido, velho. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui também é na miúda. Esse aqui é na miúda. Esse aqui eu vou morrer tudo, velho. Morre, velho. Aí. Olha lá, cachorro. Um ali já caiu. Só falta esse. Só falta esse. E o cachorro já tá ficando ele cansado, hein? Ó, vamos nos trancar. Você tá livre, zumbi? Tá livre aí. Vem para a morte. Tá livre para a morte. Já vamos passar aqui na área do gás. Cuidado, cachorro. O gás tá aí, hein? Não passa não. Aí, igual para vim. Igual para vim. Aí, big one. Sua hora vai chegar ainda. Eu ainda vou conseguir entrar aí para te dar uma porrada, hein? Vamos pegar. Agora vai ter que ser com a metranca aqui, ó. Pra gente derrubar a torreta. Ó, tchau, torreta. Foi um prazer te conhecer, hein? Solta a peça aí para nós, por favor, viu? Eu tô peça, tô peça. Eu tô peça. Isso é bom, hein? Agora vamos voltar com a nossa espada ninja samurai do balta. Deixar essas coisas aqui. Eu já deixei umas coisas lá no outro loot. Depois a gente pega. Agora na miúda. Ó, o cachorro tá lá. O cachorro tá lambendo a torreta, velho. Que que é isso, velho? Cachorro taradão de torreta. Vai lá e morre, velho. Vai morrer. Cachorro vai lá, vai passão, velho. Seu tarado de torreta. Morde isso aí, velho. Tá doido. Aí. Aí. Perdeu a cabeça. Aqui a gente tira a cabeça fora, velho. Ó, vamos, vamos aqui. Vamos atrás. Vamos aqui pra trás. Vamos aqui pra trás. Cadê o balta? O balta sumiu. O balta tá aqui. Não sou a merda. O cara voou, velho. Aqui também. Vem cá, zumbis. Morri. Agora o cachorro ficou cansado. Ó, o cachorro me deixa na mão. Vem cá. Vem pra cá. Nossa, eu fiquei pelado, velho. Veste a roupa aí rápido, 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 rápido. E acabou. Acabou a arma ali também. Vamos pegar outra arma aí. Morri. 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 Aí já era. Morri também. Vai ficar uivando pra mim não, velho. Ficou uivando pra mim não. Aí morreu também. De boa. Esse que já era. Já vamos pôr a arma aqui de volta. E tá beleza. Daquela organização básica aqui. E o cachorro ficou lá, velho. Ficou triste. Ó, dó do cachorro. Não se preocupe não, ó. Scarlet. Galera, você não sabe. Ela é fêmea. E o nome dela é Scarlet de Orrenço, velho. Porque... Porque... Porque eu gosto. E tadinha. Ela vai ficar... Ó Scarlet, não tem problema não. Você ajudou muito. E daqui a gente domina. Daqui a gente comanda. Morri, velho. Morre tudo aí. E já era. Isso, senhora. Mas... Esse racha cuca. Racha o corpo todo, velho. Não racha só a cuca dele, não. Agora o frenético. O frenético tem que ser no tiro, velho. O frenético tem que ser na balada. Duplo da bala. Vem cá, velho. Você tá lerdo hoje. O que tá acontecendo com esse frenético? Você tá meio batido. Tá meio triste. Ih, caiu. Morreu, coitado. Vamos abrir a porta aqui do desesperado. Que essa porta aqui... A gente passa e vem um tanto desesperado atrás de mim, ó. Vem cá. Aí, ó. Vem um tanto. Vem arranha, cara. Todo mundo querendo morrer. É tudo taradão, ó. Tudo querendo minha ruiva ali, ó. Vai morrer. Tchau pra você. Você também vai morrer. Igual só vocês aí. Ih, vai morrer, velho. Tchau. Você também. Você também vai. Se os outros morreram, você não vai ficar aí vivo. Igual mais um frenético aqui, ó. Dá tiro. Dá tiro nesse bicho aí. Morre, frenético. Ih, já era. Beleza. Não é que a zumbi lá não soltou nada pra mim, velho. Você tá doido. Vamos dar tiro. Vem cá, vem. Vamos trocar pra metranca aqui. Vamos pra metranca. Metralha. Olha esses camaradas. Já era. Podia dar pra dar porrada dele aqui, ó. Com essa arma normal. Nem dá. Vem cá, cá. Só vê que você atirando mesmo. Já era. E aí. Minha metralhadura tá acabando. Vocês vêem que não teria como eu fazer isso no protocolo ativado. Que as caixas do vendedor raramente dão arma de fogo, velho. Mas eu achei que ia dar mais arma de fogo, viu. Foi pobrezinha aquelas caixas lá, velho. Beleza. Já pegamos tudo. E vamos deixar no armário aqui. Que depois a gente volta. Eu tô deixando... Esse aqui é o... Eu tô deixando em vários locais, ó. Estratégico. Depois a gente volta. Recolher tudo. E leva tudo lá pra cima. Aí pode deixar tudo aqui. E... Vamos matar isso aqui também, velho. Dá ali nas costas, velho. Corre. Agora aqui. Mais dois aqui. Já estamos quase fechando. Segundo andar. Dá porrada. Tira pra cacete, né. Quando você vem pelas costas deles, velho. Ela morre aí, velho. Ih, vocês estão batendo em mim, ó. Meu pé ali já quebrou. Minha bota já tava mais gasta que a roupa normal, né. A gente vai continuar assim meio descalço. Tomara que a mulher não pise num prego aí no chão, não. Porque senão ela vai ficar machucada, tadinha dela. Aí. Ficou lá descalço, velho. Vamos pegar esse daqui também. Vamos ver se tem coisa boa. Vem, vem, vem. Vem uma coisinha boa aí. Volta, vem. Por favor. Um prego. Ah, é. Um prego. Um prego é foda, velho. Então vamos... Vem cá, frenete. Agora é sua vez, hein. Vai morrer. E a arma ali, ó. Vai dar o tanto certo, ó. Ainda sobrou um pouquinho, velho. Então... Ah, pra você ver. Uma glock, uma metalhadora. Eu matei os frenéticos tudo, velho. E você pode ver que as armas que eu... Eu gastei o quê? Umas duas armas? Nem lembro. Duas, três armas? Agora eu não lembro quantas armas que eu gastei no total, velho. Arma de mão. Mas não gastou muito, não, velho. O problema mesmo é as armas de fogo, que são poucas. Ó, vamos voltar aqui. Deixa eu ver quantos bilhetes que a gente conseguiu, né. Essa brincadeira nossa aqui, ó. Já vou recolher as paradas. Recolher as paradas mais importantes aqui. Que depois eu vou voltar pegando aquele ali também. Ih, velho. Tá descalço no sangue, velho. Credo, velho. Vamos ver aqui também. Vou pegar as paradas daqui. De boa. Vamos ver naquele outro loot lá. Nesse daqui que eu deixei. E foi aí. Oito bilhetes vermelho, nove amarelo e quatorze verde. Galera, então, esse foi o vídeo. Desafio do inscrito alterado, modificado. Porque no protocolo ativado eu nunca ia conseguir passar só com essas duas armas de fogo. Tá, galera? Muito obrigado por ter visto o vídeo. Eu sou o Balto, até a próxima e fui!